O gol da vitória foi marcado logo aos 4 minutos depois do escanteio. Edson mergulhou para cabecear, a bola desviou em Borges e morreu no fundo da rede. De novo para você por outro ângulo. Confusão dentro da área. E o gol do Irati, que poderia ter até ampliado aos 17 do segundo tempo, mas Zizu perdeu essa chance incrível com o goleiro já caído. Que chance perder.